Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês o lançamento que a Jack e a Veltec estão trazendo para o mercado. A reta eletrônica A4F chega ao mercado para entregar uma costura com alta qualidade e baixíssimo ruído, proporcionando ao operador um ambiente de trabalho extremamente confortável. A A4F conta com as funções tradicionais de uma reta eletrônica Jack, como comando de voz em português, limpa-fio eletromagnético, botão de reset único no cabeçote e entrada USB. Além disso, ela apresenta alguns diferenciais tecnológicos e inovadores. Na A4F, o comando de voz, além de informar os parâmetros que você está selecionando, ele fala os erros que estão acontecendo e ainda dá as possíveis soluções. Sobrecarga no motor de passo do arremate. Com isso, você ganha tempo e agilidade na resolução dos problemas, evitando pequenos chamados técnicos. A A4F conta com um sistema de eixo único, que garante a estabilidade durante a utilização do equipamento ao longo prazo. Existem muitas máquinas esteticamente similares, porém, que utilizam acoplamento no sistema de transporte. Isto prejudica a estabilidade do equipamento, comprometendo a qualidade de costura e a vida útil da máquina. Diferente das retas eletrônicas já existentes no mercado, a A4F trabalha com motor de passo com dupla função. Primeira função, controlar o sistema de transporte da máquina, garantindo precisão de até 0,1 mm entre os pontos de costura. E a segunda função, controlar o levantamento do calcador eletronicamente. Levantar a altura do calcador durante a costura. E você deve estar se perguntando, o que isso traz de benefício? O motor de passo dá a condição de fazer o que chamamos de ponto condensado, tanto no início quanto no fim da costura, mantendo o ponto amarrado e deixando o acabamento limpo, evitando revisões manuais. E também controla o acionamento do calcador eletronicamente, permitindo que você ajuste a altura do calcador de acordo com o tecido que está sendo costurado. O motor de passo substitui o acionamento mecânico através do solenóide, tornando a máquina ainda mais silenciosa, seja durante o acionamento do arremate ou o acionamento do calcador. Caso você precise acionar o arremate manualmente, basta utilizar o botão diretamente no pescoço da máquina. Lembrando que a A4F, assim como todas as máquinas Jack, possui 3 anos de garantia em componentes eletrônicos, dando a segurança necessária para o seu investimento em novas tecnologias. Sem dúvida, todos esses diferenciais com tecnologia de ponta vão proporcionar a você maior qualidade no processo de costura, conforto e mais autonomia no dia a dia. Caso você queira...